Olá, meus caros! Vamos tratar hoje sobre um assunto extremamente importante, especificamente de um caso que chegou até o canal de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então, para exaurir essa situação, para eventualmente auxiliá-los na resposta da operadora nesse sentido, nós vamos trazer hoje um vídeo sobre a exigência de especialidade para atuação em procedimentos de coluna vertebral, especificamente cirurgias. Meu nome é Fernando Godóes, sou advogado, especialista em direito médico hospitalar e coordenador jurídico da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Exigência de especialidade. Existe uma prática de algumas operadoras em exigirem habilitação específica para neurocirurgiões realizarem procedimentos cirúrgicos em coluna vertebral. E nós vamos explicar isso de forma pontual, objetiva e clara, com argumentação jurídica de que é uma prática inaceitável, não existe fundamentação legal para tanto e, portanto, é um cerceio na atividade profissional. A gente começa a argumentação com base na própria Constituição Federal, doutores. A Constituição Federal, em suas garantias fundamentais, estabelece que o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre, atendidas qualificações profissionais que a lei estabelecer. E o que a lei estabelece? A lei estabelece, no artigo 17 da Lei 3.268, que os médicos só poderão exercer legalmente a medicina em qualquer de seus ramos ou especialidades após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e da sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade. Dois requisitos, prévio registro e inscrição no Conselho Regional de Medicina. Não existe nenhuma questão, em qualquer texto de lei, que para médico neurocirurgião realizar procedimento em coluna vertebral precisa ser habilitado para isso, precisa ser especialista para isso. É óbvio, obviamente, que isso é uma recomendação, que todos sabem, é necessário, mas é um plus, mas não uma condição sine qua non, não uma exigência. Atítulo de Fundamentação, Resolução 2, de 2006, do próprio Conselho Nacional de Residência Médica. Um neurocirurgião, médico, residente em neurocirurgia, melhor, ele passa por cinco anos de residência médica. E desde os primórdios ele já lida com doenças de coluna vertebral. Desde o primeiro ano, sobretudo, no último, atuação direta deste, em cirurgia de coluna e nervos periféricos. Basta analisar, é um rol taxativo de toda a grade curricular para especialidade de neurocirurgia. Consulta, Resolução 2, de 2006, do Conselho Nacional de Residência Médica. Se não bastasse isso, o próprio Código de Ética Médica, em seus princípios, já traz, o médico não pode renunciar a sua liberdade profissional em nenhuma circunstância. Conselho Federal de Medicina. O médico não precisa necessariamente de um título de especialização para exercer sua profissão. Quem fala isso é, inclusive, um parecer antigo, mas que ainda serve de referência até os dias de hoje, sobre nenhum especialista possui exclusividade na realização de qualquer ato médico. O título de especialista é apenas uma presunção de conhecimento de uma determinada área da ciência médica, mas não uma exigência, doutores. Não se encontra expresso, portanto, em qualquer fundamentação ou legislação que o médico neurocirurgião esteja impedido ou preterido em fazer esses tipos de procedimento. Recomendação no caso disso acontecer. Recomendação de noter... Antes disso, importante, no caso de haver essa situação, tivemos casos em que o paciente foi informado que o médico não possui habilitação para tanto. Senhores, isso é muito sério, é muito grave. Isso é um crime que beira as raias do crime contra a honra. Direito penal. Nesse caso, oficial do Conselho Regional de Medicina para apuração de possível infração ética dos envolvidos e da própria diretoria técnica da operadora, bem como procurar um auxílio jurídico imediato para tanto. O que nós concluímos? Inequívoco o cerceio da prática médica, da profissão médica em franco prejuízo aos médicos neurocirurgiões, é uma prática inaceitável, tendo em vista a Constituição Federal, legislações específicas sobre esse caso, diversos entendimentos do próprio Conselho Federal de Medicina e do próprio Código de Ética Médica. Porque não é possível restringir o livre exercício profissional pelo fato do médico não possuir um título de especialista em determinar a área. Senhores, caso aconteça isso, tome essas devidas posturas, procure eventualmente o canal de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que estaremos à disposição para auxiliá-los. Obrigado. 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 Obrigado.